O dia de finados, também conhecido como dia dos mortos, é um feriado religioso em que o movimento nos cemitérios é intenso. As pessoas aproveitam a data para deixar flores, fazer orações e acender velas nos túmulos de familiares ou amigos que já partiram. Para a dona Vilma, de 80 anos, os costumes da data têm ainda mais significado, pois ela tem muitos entes queridos para visitar. Porque o dia de todos e de tudo é sempre, mas tem um dia especial para a gente fazer uma visitinha mais de perto, trazer umas flores, trazer umas velinhas. Então a gente sempre gosta de fazer isso para as pessoas queridas da gente. Aqui está o meu pai, a minha mãe, a minha avó. Então a gente sempre vem fazer uma visitinha e rezar um pouco. Precisa de oração, né? É o dia de todos os santos, né? Daí a gente celebra, não celebrar, mas assim, é onde os mortos são mais lembrados e tal, né? E a minha avó está aqui, a minha bisavó, né? E a gente está sempre aqui presente para fazer uma homenagem, né? E aproveita essa data já para dar uma organizada, então? Sim, com certeza. Que é muito especial, né? Quem não gosta de ser lembrado, né? Em Tijucas, a preparação está a todo vapor. Além da limpeza das áreas comuns para receber o grande fluxo de pessoas que irão passar pelo local no dia 2, outras melhorias na estrutura, como pintura dos muros, também estão sendo realizadas. Além de toda a preparação da semana, com limpeza, pintura, né? Nós estamos também programando e no dia de finados está lá, aqui na frente do cemitério, três tendas, né? Onde vai ser realizada uma missa a partir das 8 horas da manhã e às 9 horas um culto, tá? Toda a região tem um bom espaço de estacionamento e está preparado, então, para receber um grande número de pessoas. O pessoal da limpeza para limpar individualmente o seu túmulo pode chegar já durante todo o dia, né? O cemitério está aberto, tem diversos funcionários aí que estão acompanhando o trabalho das pessoas, mas esses funcionários estão em especial fazendo a limpeza das áreas comuns, né? Já não só a limpeza, está sendo feita a limpeza também, já está sendo feita toda a pintura dos muros do cemitério e de toda a parte interna também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto